Fala aí galera, bem-vindo aqui a mais um canal para falar sobre Blood Unleashed Bom, para quem não sabe, eu trouxe muito vídeo dele quando ele saiu no PS4 Acho que um ano atrás, se não me engano, que foi o seu servidor Mas ele ainda continua vivo aqui no PC, na Steam Um novo update aí, nova classe basicamente Acho que faz um ano atrás eu trouxe aí para vocês o que tinha do assassino Se eu não me engano, mas fora isso aí pessoal Ainda tem aí muitos updates aí que ele está recebendo ultimamente O fato de eles terem fechado no PS4, né O servidor tanto no PS4 como no Xbox Pergunta aí, a Raul de 8 é porque eles não estavam conseguindo manter Os servidores ativos, já que ela pertencia basicamente aí A Bandai, né Que basicamente ele era um estúdio terceirizado A Raul de 8, é tanto que vocês forem procurar Não encontra tantos jogos deles assim O jogo mais recente aí que eles vão lançar É o Life of Pi, né Que vai sair pelo Game Pass, basicamente pelo Xbox Não tem gente aí depois que fechou Foi para outros tipos de jogos, né Aparecido aí com o Bless E eu trouxe aí bastante conteúdo para vocês no canal Sobre isso, sobre todas as vezes que tinha aí Uma dificuldade Olha isso aí Acho que é pessoal aí que jogava aí no PS4 Muitos deles aí migrou para o PC Já que é o único local que tem aí Atualmente para estar aí jogando Lembrando que O Blessing List é basicamente É o MVP, né Então Eles seguem muitos aí A pegada de outros tipos de games que tem E acho que o fato de eles estarem aí mantendo ainda E agora aqui O MVP responsável é a Balof, né Aqui no PC não é mais a Raul de 8 Eu creio que Pelo fato da Balof Estarem mantendo o jogo ainda ativo É porque O jogo ainda é muito forte aí No Oriente, né Então Muita gente ainda joga ele Joga mais do que o Blessing Global Que tem Eles pretendem aí Estar fazendo aí muitos update futuros Esse vídeo que eu estou trazendo para vocês aí Talvez se vocês estejam vendo aí no futuro aí Eu não sei como que vai ficar um servidor aqui na Steam Mas Eles estão trazendo aí bastante conteúdo até Para um jogo aí que tem por menos ou menos aí umas 500 pessoas jogando Atualmente E é um tipo de jogo aí que é muito divertido aí Se vocês jogaram aí Na versão PS4 Ou mesmo na Steam lançamento Ou posterior Sabe que Se chama de jogo é bem básico Para quem aí Quiser entender, né Que não conta aí com muita dificuldade A única coisa que tem aí Dificuldade é que você vai encontrar basicamente nas Daniels Como ela segue aí Um formato aí das Daniels basicamente aí do Tera Outros M1 RPG que vocês já estejam Já teve um aí jogado Então Eu acho que tipo Eles estão tentando aí manter o servidor ainda ativo Pelo fato aí de contarem aí com seis servidores né Na Ásia Na Europa Na América Na América E na Coreia Basicamente Esses servidores aí E depois de um tempo Os servidores foram meio que se perdendo Então Eu creio que muita gente aí depois que fechou o servidor Feito aí muitas faltas dele Porque além de ser um jogo gratuito Muita gente já tinha acesso aos consoles Já que nos consoles tem poucos M1 RPGs É grátis né Atualmente E poucos deles aí Que devem estar chegando aí nos próximos anos Eles são meio que pago né Então vai ainda obrigar aí basicamente muita gente jogando o jogo Eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês É pelo fato De eles terem colocado aí um update aí recentemente no game Então Se vocês aí estão aí jogando Ou pretendem voltar a jogar o game Esse aqui vídeo aqui é basicamente aí explicando Um pouco a trajetória do Blast Para quem não sabe né E se você está fazendo esse vídeo aqui no futuro Eu não sei como que vai funcionar aí Essas atualizações que tem Mas pelo fato de eles estarem aí mantendo o servidor vivo Coloca novas Novas Novos update Então afirma que Eles devem manter o servidor aí por muitos tempos também Já faz basicamente acho que um ano Depois que fechou no PS4 né E aqui no PS4 ainda continua vindo atualizações Ah A cada seis meses estão com as atualizações novas Tantos aí como os boys e dungeons novos Como o Quidditch aí de clássico Uma última classe que eu passei para vocês um tempo atrás Foi a classe assassina Que era para vir aí no PS4 E ela acabou só vindo aí no PC E tem aí atualmente aí muitos jogando Eu pensava que não tinha Eu comecei recentemente aí Jogar com os amigos Nós estamos jogando aí no servidor europeu Não é o americano Pelo fato de que Na Europa tem muito mais gente jogando Do que no servidor americano atualmente Então Bom pessoal E sobre o update né Bom Saiu aí essa semana aí Ah Saiu pets Para ele O pet nada mais é do que aí O Mascote de vocês Para vocês pegarem Itens que tem no game Vê vocês estarem aí Coletando Tendo que coletar os itens né Manualmente Vocês vão estar aí somente aí Colocando os pets E ele vai catar aí Tanto gold Como itens para vocês Isso facilita muito Ah Para quem joga aí O game ainda atualmente Ah Lembrando que esse pet aqui Ele tem um sistema aí De vocês estarem aí O pano isso também Ou de Opa Vocês gastam aí Basicamente Você sacrifica Dois pets Para estar o pano E o pet aí Basicamente É só você jogar um game E você acabar ganhando Não tem aí Eu não tenho aí Para vocês comprarem eles Talvez sim aí Esquive no futuro Mas atualmente aí Se vocês estarem aí Jogando E está completando aí As horas que pede Para estar aí Conquistando os pets Só tem aí A três atualmente O javali O lobo E a tartaruga Cada um deles aí Tem uns atributos aí Tem uns atributos De Que vocês joguem aí Na paleatória Eu criei eu Tem alguns que vem com os mesmos Atributos Mas aí Atualmente aí O game tem esses três tipos Eu não sei se semana que vem Tem outros tipos de mascote E como eles introduziram aí Essa semana No game Então muita gente Vai estar com os mesmos Mascotes aí Mesmos pets né Basicamente Não sei se cada semana Muda aí Os atributos Para aceitarem aí O pano eles no futuro Então como eu falei Então como eu falei Para quem aí quiser jogar Voltar a jogar no game Volte a jogar no servidor europeu Tem muito mais lido Que no servidor americano Gente Se você mande um pouco de inglês né Procure aí Está jogando no servidor aí Europeu Que é melhor Mas enfim Esse vídeo aqui É basicamente Para falar um pouco do Blast Para quem jogou E ele ainda continua vivo aí Em 2023 Eu creio que muita gente aí Que jogou Que curtiu meus vídeos do Blast Não sabia que ainda Estava tendo atualizações Que tem aí Para o PC O PC E pelo fato aí Do futuro E da Balof É meio que incerto né Deve manter os idos aí Por muito tempo Além de que Porque Pelo fato de Na No Tanto aí Na Europa Como aí Na Na Coreia Sul né Eles tem aí Basicamente Umas mil pessoas jogando Atualmente Então É que vai manter Por muito tempo O jogo vivo É um dos É melhor RPG aí Que eu joguei Por muito tempo Eu creio que muita gente Deve ter começado Por ele E Como eu falei O sistema aí Não era difícil entender A única moeda do jogo Que ainda tem aqui É Estacides Estacides Basicamente a moeda Do jogo em si Para vocês estarem aí Comprando Itens que os caras Colocam aí Que eles já droparam Nas anjos Eles droparam aí No jogo normal também E só tinha essa moeda No game Então era muito mais fácil Vocês estarem aí Comprando os itens Que tem Em vez de comprar item Aí O dinheiro mesmo O cash Acertava bastante Para quem aí Estava começando a jogar Esse tipo de jogos Eu creio que Faz muita falta aí Para muita gente né Mas enfim O que eu trouxe aqui Para vocês Basicamente aí É o pilete aí Que já saiu recentemente Eles colocaram aí Adicionaram o patch né Não é patch montaria E sim patch Para você estar aí Coletando gold Esse patch aí Basicamente aí Ele substitui Ele não substitui O patch montaria Que vocês estão acostumados Que tem Mas Eles adicionam aí Bastante coisa Além dos patch Eles colocaram aí Também o sistema de runas Essas runas Basicamente elas aumentam O dano de vocês Essas runas aí Atualmente Elas usam para Nardegis Ou você pode estar comprando Estão fazendo Fazer ela Por coletar os materiais No game E O grande piloto Que eles trouxeram Ultimamente Foi o sistema de patch né Que além de você Não estar aí Se preocupando Em pegar os itens Que tem Elas aí Ele pega o item Para você no chão Lembrando que Pelo que eu vi aí Pelo que está saindo Ultimamente Ele pretende aí Estar modificando Algumas delícias Que tem E colocando umas mais Em outras updates Informando basicamente Aí o jogo completo né Com as traduções Então pessoal Tipo fica aí Para a dica Quem quiser estar jogando Aí o game Voltando a jogar né Vocês aí Pretendem jogar Na Steam Aí no PC Ele continua muito vivo Ainda Com pedidos que tem Então fica aí A dica para vocês Quem quiser jogar né Joguem aí No servidor europeu Que tem mais gente Do que o servidor americano Aí Atualmente Bom Deixa aí nos comentários O que vocês acharam aí Ele vai manter aí Por muito tempo Que vocês gostavam No blazer Enfim Eu vou ficando por aqui Vai ver se vocês gostaram do vídeo E Falou Tchau Tchau